Ah, beleza. Não, não se preocupe, meu querido. Eu tenho um projeto de clitoneta aqui. Eu vou dar uma overdose de antibiótico dele e quero ver. Meu Deus, peraí. Que isso? Eu tiro aqui nos nossos pés o Rio tiro recolcheteando. Não para, Guilhada. Foi o Juninho. Eu vou matar, que desgraçado. Tipo, o Maicon. Eu correndo, beleza. Parede correndo, quase chegando. Pum, meu Deus. Eu estava atirando em mim. É que eu estava olhando bem para o lugar, muito perto de mim, sabe? Eu vi o tirinho respingando no chão. Por isso que eu fiquei tão apavorado. Porque eu sabia que não era alguém atirando de nós para frente, sabe? Caramba, foi muito engraçado. O Juninho correndo para a serviço. Aí ele falou, bom, terminou a minha estamina. Eu dei um tiro de dois, mas eu... Ai, Jesus. É, me caguei. Ô, Marcio, tem pistola, né? Tem pistola, né, Marcio, ainda? Oi. Tem bala para pistola e tudo, né? Não, acabou. Pega aí. Tem aqui uma munição de nove tiros aqui embaixo de mim, ó. Aí tu recarrega ela. É um brilhozinho, tá ligado? Eu não sei se esse é um esforgalume ou o que que é. O apocalipse zumbi muda o ambiente, cara. É sempre lua cheia, nunca mais chove. Todos os sobreviventes são brancos. Mas o jogo são meio negrinhos? Como? Ah, eu não vi os novos ainda, cara. São meio negrinhos, cara. Fizeram um sardo para lembrar. Como que equipa a munição? Equipa a pistola, marca a R. Ela vai direto do inventário para a arma. Ah, beleza. E se tu tiver... Tipo, que nem... Se a tua munição que tu recarregou, antes de tu botar, ela tiver bala, tu vai dropar no chão. Tipo, se a tua pistola tiver bala e tu recarregar, dropa no chão as balas que tinha. Oi. Oi. O cara falou que eu tenho que matar 60 pessoas para eu virar mega bandido. Tá, e em contrapartida, se tu matar bandido, não vai voltar bem? Eu acho que não, desconto. Eu acho que é só atingindo 60, uma ano já dá, né? Sim. Ó, deixa eu fazer um teste, tem mais quatro aqui do grave contar aqui. Últimas palavras. Todo mundo... Sim, você sabe qual sou eu. Eu sei. Eu sei. É o cara... Esse aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tô pulando lá dele. Ele é o único que tá com colete verde. Tô pulando lá do verde. Tô pulando lá dele. É o cara com a K na mão. É o cara com a K na mão. Muda essa merda. É o cara com a pistola. É o cara com a pistola pulando que nem louco. É aquele que tá com colete verde. É fácil de saber. É o cara que tem a K. Eu e o... Vem cá, K, eu te dá um pinocasso na boca. Ele tem que dar pra times. E eu passando... Enquanto nisso, chega um cara e mata todo mundo, né? O cara zoando. Aí só fala aquela... Porra, meu, por que tu me matou, cara? Mas não fui eu, velho. Eu não... Ah, foi tu sim, velho. Tu nunca mais fala comigo. Perdeu o amigo, cara. Perdeu o amigo. É, vai pra cá, meu, velho. Na realidade, vai pra cá. É, vai pra cá. De noite, tu tamo indo. Pô, seus faceiros, vem pra cá. Acho que foi, ó, morreu, velho. Eu ouvi dizer isso também. Depois daquela participação mítica minha e dele, eu nunca mais vi ele. Nossa. Ele tá jogando bem, cara. Ele tá atirando bem pra caralho. Fez miséria com uma Mosenberg. Ah, ontem, cara. Eu e o Fael dando, treinando tiro de... Na feijão, saiu ele, cara. E pá, pá, atirando em zumbi, matando, picando. Acabou que surge um carro atrás do muro, dando martelada nele, velho. Morreu? Não, eu fuzilei o carro, eu tava lá do Fael. Tava tipo, eu tava cimando um carro, e o Fael de baixo, sabe? E o carro foi reto do Fael, não me viu, velho. Pai, eu fuzilei o louco, velho. Tá o grisado, peraí, 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 peraí. Parei. Ai, a Bianca voltou, peraí. Eu vou dropar os itens aqui. Pra quê? Porque sim, cara, eu tô cheio das armas. Ai, meu Deus. O barco tinha duas M16, não lembra. Eu tenho pouquíssimo espaço, cara. Tenho três espaços. Tá, deixa eu ver o que mais é útil aqui pra vocês. Drop item, drop item, drop item. Esse é isso que eu pego. Já tenho seis já comigo, eu posso... Vou pegar os pra comer os. Eu preciso comer. Eu te drop aqui, meu. Já peguei, já peguei. Olha, isso aí é o que pode ajudar você. Tem uma M4 aqui, se alguém quiser, então você tá sem bala. Beleza, guarda ela, eu tenho bala pra M4 aqui. Cinco. Cadê o Papai Noel? Já foi embora? Aham. Ah, o Papai Noel é... A gente tem que achar um colete com o de água. É. Eu vou comer uns calgaldinho aqui. Não, eu vou comer uma lata de soco. Vou ter quatro agora? Sim. Não é que você é, né? Sim. Sim. Possivelmente daqui a pouco eu logro de novo. Ela tá na tua casa aí? Não. Ah, eu ia dizer, senão suja um... Come um sanduíche, suja uma louça, tá ligado? Aí ela manda ela lavar. Ah, mas coitado. Cara pouco machista, né? Mulher. Diz pra ela fazer o sanduíche, depois manda ela lavar a louça, tá ligado? A gente vai ocupar bastante tempo dela. Ah, sanduíche não dá muita louça. Ah, mas manda encher de bagulho gosmento, tá ligado? Bota tipo ketchup, chimia, faz uma loucura assim. O Marcos, ele conhece chimia, ele não é daqui, eu acho, né? Chimia? Chimia? É. O que o senhor ia dizer? É o termo... Chimia. Pronto com chimia. É o termo gaúcho, eu acho, não sei. Pra geleia, eu acho que é, né? Tradução. Geleia. Tradução. É boa. É a tradução do português, pro português. Pronto com chimia. Tem buta, tem buta também, buta. É, tô vendo. É, tô vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.